Vamos ver o que é que nós temos nessa lata hoje. Hoje nós vamos falar de tênis. Eu disse tênis. Ah, bom. Um dos maiores nomes da história do tênis, Roger Federer, anunciou a aposentadoria ontem. Sou eu. Gleger Azorzinho, você que gosta muito de tênis. Roger Federer ganhou quais medalhas em Olimpíadas? Quais medalhas? É. Ouro e prata. Ouro e prata. E para você, CH? Ouro e ouro. Ouro e ouro. Ganhou duas de ouro. Vamos então à resposta. Qual será a resposta, hein? Será que acertaram ou erraram? Vamos ver. Olha lá, ele ganhou prata no individual e ouro em duplas. O Gleger acertou na mosca. Eu sou um... Eu estudo demais o tênis, né? Você estuda o tênis, né? Eu adoro o tênis. E para mim, esse cara aí, ele foi o maior de todos. O maior de todos foi esse cara aí. Jogava demais. E ele encerrou a carreira, mas tem um torneio ainda para disputar. É. Sabe quanto está custando cada ingresso para assistir o final da... Fala aí. Sabe quanto está custando, não? Ah, esse não. E vamos ao Nalata 2. A Copa Sul-Americana foi criada pela Comembol, Confederação Sul-Americana de Futebol, em 2002, com a ambição de torná-la uma opção a libertadores para os clubes de menor expressão. Ela veio após sucessivas tentativas de estabelecer uma nova competição entre clubes do continente, mas que ficasse atrás na importância da Libertadores. O torneio então entrou no lugar da Copa Mercosul, Copa Merconorte, que anteriormente já havia substituído a Copa Comembol e a Supercopa Sul-Americana nessa função. A pergunta... Quais clubes brasileiros ganharam a Copa Sul-Americana? Quais? Sim. Ou quantos? Quais? Quais clubes? Poxa vida, hein, rapaz. Você não é o estudioso? Você não foi estudar? Não, está na ponta da língua. Você estudou o... Não, tudo está na ponta da língua dele. Tudo. Qualquer assunto. Você estudou tênis e não sabe quais são os clubes que ganharam a Sul-Americana. É porque você vê como é que ele é, né? Durante toda a semana ele colocava, tipo, ó, hoje o assunto é Copa do Mundo, ó, hoje o assunto é isso. Aí ele falou ontem que a pauta seria o tênis, eu estudei só o tênis. Ah, entendi. Eu não recebi essa informação. Então, bom, quais os clubes? É, fala aí. Bom, vou dar uma dica, vai. São Paulo. Não, não, não tem que dar dica nenhuma. Vai, São Paulo. São Paulo. Ok. Puxa vida. São Paulo e Internacional de Porto Alegre. São Paulo e Internacional, e você, CH? São Paulo, Atlético Mineiro, Chapecoense. São Paulo, Atlético Mineiro, Chapecoense e Atlético Paranaense. É, a Chapecoense teve aquele título lá por causa do acidente aéreo. Sim, senhor. Não teve a final, lamentavelmente, não, desaparecimento de inúmeros jogadores. Negócio lamentável. Bom, vamos à resposta, para saber se eles acertaram. São quatro times. Inter. O Gleger falou Inter, não. Eu falei São Paulo, né? São Paulo e Inter. Ah, São Paulo e Inter. Então, eu acertei 50%. Está errado isso aí, hein? Acertou um pouco mais. O Atlético Mineiro foi campeão da Taça Comebol, que virou Sul-Americana. Está faltando um time aí. É, mas essa aqui é Taça Sul-Americana. O Santos também foi. É a mesma, cara. O Santos também foi. Não teve unificação. Então, é Copa Sul-Americana. Olha aqui, ó. Chapecoense, esse título foi 2016. São Paulo em 2012, Internacional em 2008 e Atlético Paranaense ganhou duas vezes a competição. 2018 e 2021. São esses os clubes que foram campeões da Copa Sul-Americana. Em 2008 já era Sul-Americana? Não era Comebol, não? Não, é Sul-Americana já. Sul-Americana, é. Tá bom. E, inclusive, essas imagens que nós estamos mostrando... Você falou que é o jogo daquela confusão, não foi? O jogo não terminou. É, não terminou, é. O São Paulo estava ganhando a partida do Tigres, da Argentina, por 2x0 no Morumbi. E, com esse resultado, conquistou a Sul-Americana. Ó, Lucas e Osvaldo. O jogo não acabou. O time do Tigres se recusou a voltar para o gramado do Morumbi. E aí, a Comebol deu o título, né? Valeu que foi jogado. Estava 2x0 para o São Paulo, o São Paulo foi campeão. Na descida do intervalo do jogo, quebrou o pau. Teve um quebra-pau lá, é. Um quebra-pau monstro. Na descida dos dois times, aí os argentinos acusaram que os seguranças do São Paulo agrediram e se recusaram a voltar e o São Paulo ganhou o título sem jogar o segundo tempo. Ficaram com medo de tomar mais. E, atenção, vamos ao superestimado e subestimado. Hoje, quem aparece por aqui é Jefferson, revelado pelo Cruzeiro em 2000. Jefferson atuou no Cabuloso até 2003, quando foi vendido ao Botafogo. Em 2005, o goleiro foi transferido ao futebol turco, onde jogou até 2009, quando retornou ao Rio de Janeiro. Na sua segunda passagem com a camisa do Botafogo, Jefferson atuou até 2018, quando se aposentou dos gramados. O goleiro conquistou uma Copa das Confederações, uma Série B, uma Copa do Brasil, três cariocas, além de um Mundial Sub-20. Jefferson, superestimado ou subestimado? Eu tive a oportunidade, quando eu cheguei no Cruzeiro, esse menino aí era da base, estava subindo, tinha feito acho que dois ou três jogos como profissional. Ele se inspirou em você, então? Não, não, longe disso. Esse moleque é um monstro. Tecnicamente falando, esse cara é impressionante o que pegava esse rapaz aí, entendeu? E uma pessoa maravilhosa. Para mim, subestimado elevado à décima potência. Porque esse cara poderia ter jogado na Europa facilmente, porque pegava demais e era uma pessoa extraordinária. Para mim, subestimado. E para você, C.H.? A pergunta que eu fiz para você anterior, a Copa Sul-Americana começou em 2002. E está certo, o Internacional foi campeão mesmo, ainda nessa nova versão. E o primeiro campeão foi o São Lourenço, da Argentina, onde o Silas, grande Silas, foi um grande ídolo e é ídolo até hoje lá. O Jefferson, subestimado, jogou muita bola, grande goleiro, maior respeito por ele. E esse foi o Nalata de hoje. Muito obrigado para você que gosta do Nalata. Olha aí a pedalada Nalata, gente. Sensacional. Aê! Sensacional! Eu sabia que um dia ia acontecer. Tá aí, ô Greg. Satisfeito agora ou não? Não, agora. Você fez isso de brincadeira, né? Sensacional. Porque aí você para de torcer, entendeu? Ah, entendi. Entendeu ou não? Olha lá, atenção, hein? Olha lá, pá! Chute no vazio. Meu Deus do céu. Se der, eu vou sair. O Greg, vamos, vamos. Não, não, não. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Vai, vai. Um abraço aí. Valeu, valeu, valeu. Vem o programa aí. Pelo amor de Deus. Valeu. Valeu.